Tuntz, tuntz, tuntz. Aí vai... Segurando o pulga, vem pulga. Au, 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 au. Aí o cachorro pediu água. Pediu água, pediu água. Vá, 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 vá. Oi, como é que tu tá? Fala pra gente. Vizu, estás me vendo aí, né? E tu, aí na tua casa, tá me vendo? Então, por favor, deixa o teu like pra ajudar este canal de, meu Deus, a chegar aí rumo aos 3 milhões de inscritos. Estão esperados os 3 milhões e depois aí muitos milhões pra frente, muitos milhos e plantações que a gente tá plantando contigo. Hoje é aquele vídeo que a gente ama fazer, a gente sabe que tu ama assistir. E no final não esquece do teu comentário que o teu feedback é super importante pro crescimento deste canal. É aquele onde a gente abre coisas que a gente não precisa. Talvez sejam úteis ou não. Expectativa, ô, Rapinha! Não sei, eu tenho um pouco de receio. Porque foi o Bruninho, né? Então... Fica um pouco receoso. Mati, a expectativa tá lá em cima? Sempre, né, Bruna? Sempre. Alto, cima, alto, cima. Sempre alto. Alto, cima, alto, cima. Como é que acaba a música, Bruninho? Em cima! Em cima! Em cima! As coisas tudo pra cima! Arrasta o sofá dessa casa, tira a poeira e vem assistir aqui o canal. Olha, Bruninho, traz então. Peraí, primeiro meu gole de café. É melhor mesmo. Glup, 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 glup! Tá quente! Olha só, comenta aqui embaixo. Tu gosta de um cafezinho? Bruna, eu não gosto de chá. Mas aí tu pode pegar aí na tua casa um refri, um suquinho, uma pipoca. Pra assistir o nosso canal, tem tanto vídeo pra tu maratonar. A gente tá aqui segunda, quarta e sexta, onze da manhã aí, pra tua felicidade, meu amor. Então assim, tristinho tu não fica durante a semana, não é mesmo? Então, ao invés de não só ficar triste, sozinho, você não vai ficar, compartilha pra que a outra pessoa sozinha não fique triste sozinha. Deu pra entender, diretor? Ou eu fui muito afundo aqui? Deu, fazer uma corrente do bem. Corrente do bem. Compartilha o nosso canal, que a pessoa fica feliz. Eu tô com medo que o Bruninho tá segurando uma coisa ali. Bruninho é family friendly aí do canal. Pode deixar. Vem! Como a gente gosta muito do Puga, eu lembrei dele e a gente trouxe um bebedouro pra ele. Primeiro produto. Olha aí. Bebedouro portátil para as... para todas as raças. Produto indicado para todas as raças. Água fresca em todos os passeios. E o Pupu gosta de dar um balé, né? Mas eu não entendi água fresca. É, assim mesmo. E aí a parte vermelha, você bota na mesa. Boa. Tá aí no rolê. Tuntz, tuntz, tuntz. Aí vai... Segurando o Puga. Vem, Puga. Isso. Au, 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 au. Aí o cachorro pediu água. Água, água. Pediu água, pediu água. Aí se eu põe assim no chão, aí a garrafa vai soltando a aguinha aqui, fica uma baciazinha e ele fica... Ah, entendi, ó. Você tá lá, vai? Aí, tô aqui, né, gente? Ah, só levantar aqui, galera, ó. Olha isso aí. Ó, a física explica isso. Aí fica assim, ó. Ela vai encher isso daí e vai parar de vazar. Aí vai ficar aqui uma aguinha. Quer fazer o teste? Vamos lá, vamos lá. Quero, faz aí. Precisa de água, né, Bruninho? Por quê? E, Bruninho, precisa que tu beba também, pra gente ver se tá fresco. Tá bem, pode deixar. Ó, aí aqui tá fechado. Tá. Aí, pá. Pedir água. Pedir água, meu cachorrinho. Aí. Ah, ó. Aí tu espreme e sai a água. Ó, Bizu, tá pegando? Isso aí. Que a galera gosta que veja, que pegue. Ah, é verdade, água fresquinha, Bruninho, pra ti. Tá bem geladinha. Tá bem geladinha, mas não fica, né? Aí, ó. A ideia era que ela ficasse reta, né? Mas por que ela não tá ficando? Não, mas na verdade é pra você segurar. É, também. Também vai querer. Quanto que foi isso, Bruninho? 10 aras. Ah, legal. Não senti firmeza nesse 10 aras dele, não. Foi uns 25 isso aqui. Seria muito mais útil se ela travasse assim, pra cima. É, ela tinha que ficar travada aqui, ó. Ela tinha que travar, mas eu acho que é pra segurar mesmo, gente. É, mas aí. Vou até sair. Ah, tá gelada. Eu não tava esperando, gente. Eu não mando o Bruninho fazer as coisas. Ele que faz, gente. Ih, Bruninho, precisa que tu beba também, pra gente ver se tá fresco. Quem gostou? Eu gostei. Eu achei legal. Porque assim, o Cátio tu vai passear com o cachorro, e aí tu já leva uma coisinha separada pro teu cachorrinho, porque o cachorro não bebe no guti, né? Então, eu achei bem legal, gente. Começamos bem. Falar que não começamos bem, ninguém pode falar que não. Vem, Bruninho. Esse aqui eu daria até esse presente pro nosso querido diretor, porque ele andou um pouco lesionado aí, ultimamente. Tem uma frase aqui, diretor. Cuidar é amar. Logo, Super Mendoim te ama, Rafinha. Viu, cara? Eu te amo, cara. E é isso? É uma bolsa. O calor relaxa. Diminui a rigidez das articulações. E alivia as dores. Não tô precisando mesmo. Isso aqui, mas aí é pra botar o que dentro, gente? Glória? É água quente, é compressa. Ah, olha só. Indicado para dores de cabeça, lesões musculares, contusões, distensões e luxações. Uma unidade. Quanto que foi o budget, Bruninho? Esse aí... Vai e abre aqui, ó. R$9,90. Também na faixa dos 10 anos. Bota aqui e tapa. Uma gracinha, né, gente? Assim... Ô, Bruninho, enche de água pra gente, pra gente ver se não vaza. Não vaza muito, vaza pouco. Não, é porque ficou uma água ali na tampa. Ah, tá. Vamos fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Não vaza muito. Não vaza muito. Não é pra vazar, Bruninho. Isso aí a gente tá fazendo o teste. Teste de qualidade. Vai, Bruninho, fica aqui. Chupa em dentro. Vai, fica aí. Joga pro alto e dá uma cabeçada, vai. Meu Deus do céu. É sério? Perfeito. Passou no teste. Vale sim 10 reais, porque a cabeça do Bruninho é bem dura, graças a Deus, né, Bruninho? É uma o quê isso aqui? Isso é pra botar no copo. É pra botar nos copos, Bruninho. Pra escender esse tamanho, vai ser uma rolha? É. Confesso que eu não entendi. Não, minha rolha... Isso não é aquele da pé, aquele... É marcador de copos, marcador de copos. Tá escrito rolha. Ai, traz um copo, traz um copo. Ah, isso aqui é uma gracinha, é coisa que eu botaria numa festa minha. Isso. Olha aí. Aí cada um fica com o seu copo, não fica toda hora. Ah, olha só, gente. Numa festa, pra você não ficar trocando de copo várias vezes, você marca o seu com o seu abacaxizinho, entendeu? Assim, Mati, olha. Olha aqui. Hoje em dia, né, a competição da pandemia. Ai, uma gracinha. Aqui embaixo, olha aqui. Olha aqui, ó. Esse eu amei. Olha o rosinho. Eu vou botar um verdinho. Ó, essa cor aqui tá super em alta pro verão. Os neons vão voltar aí com tudo, né, Mati? Um pistache, um pistache. Tu tem um tênis assim, né, Mati? Ah, minha... Ai, gente, que graça. Olha aqui, todo mundo agora da equipe de Meu Deus vai ter o seu abacaxi, tá bom? Eba! Todo mundo vai ganhar o seu abacaxizinho. E vai tomar só no seu abacaxi. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Ô, gente, eu achei bem legal. Eu achei legal. Quanto que foi, Bruninho? Pra gente saber se tá bem legal ou não. 5,90. Ah, foi bom. Bem legal, né, Diogão? Se o Diogão falou... Ele é o mais velho. E o Diogão falou, ele falou. Esse agora vai ser um combo. Tá, vem com um combo. É... Primeiro você tem um cortador de pizza. E também um fast embalagem. Entendeu? Qual é aquele filme do Machadinho, diretor? Aquele do... Não? Daí tem aquele cortador de pizza. Isso aqui o Felipe vai amar. Ih, essa galera tá... Mas a gente tem pizza, Bruninho? Ah, a gente... Tem salgadinho. Pega lá, peraí. A gente vai cortar o dedo do Bruninho. Ah, vem cá, Bruninho. O que que eu não faço por esse canal? Tá vendo, gente? Se inscreve logo. Vamos bater os 3 milhões. Vamos ver. Curte aí. Compartilha pra todo mundo que eu vou receber um vídeo. Ó, avisou aqui a foto da Thamb, ó. Ai, meu Deus! Tá funcionando? Aí, ó. Esse aí também... Esse aí também é a cara do seu Rafinha. Tem um desse em casa. Eu tenho mesmo. É pretinho. Pô, esse aqui é bom. Gostei, gente. Isso aqui é um fechador do quê, Bruninho? Tem embalagem. Em lavagem? Tem embalagem. A gente tem alguma coisa pra fechar, por favor? Pra gente fazer o teste de qualidade do canal Bruna Games? Olha, Vizu. Ó, se tu conhece algum desses produtos, já tem na tua casa, comenta aqui embaixo. Se você quiser que a gente teste ou abra qualquer produto que tu conheça ou tá interessado, comenta aqui embaixo. Deixa o link pra ajudar a gente também aqui, né? Vocês são tipo assim, os produtores deste canal. Não podemos mostrar a marca, né? Tá. A marca é famosa. Ó, abriu. Abriu. Agora fechou. Como que fechou? Fechou, bota aqui. Assim? Isso aí, ó. Ah. Deixa eu mostrar aqui pro Vizu, porque a galera gosta. Aí, fechou. Eu gostei. Eu não quero ser o do contra, não. Mas eu achei meio bosta. Eu achei bem sincero. Você pega o pregador de roupa? É, exatamente. E tem aquele outro que já apareceu aqui no canal nos vídeos anteriores, aí, que era um infinitamente melhor do que esse. Mas esse é colorido. Ah, então faz toda a diferença. No armário também vai deixar o armário sentar na moda, né, Aline? É. Sem vida, né, Aline? É, claro. Olha, gente, mas assim, ele faz bastante pressão, mas assim, não é uma coisa que tu vai fechar tudo também, assim. É limitado, é limitado. Quanto que foi, Aline? Vocês sabem? O valor pra gente, porque a galera... Foi mais de dois reais, isso aí é um absurdo. Mais de dois reais, abriu. Olha, foi caro. Quanto? Tenho certeza. Quanto, Bruninho? Fala pra gente. 11,90. Tá louco? Tá louco? Que absurdo! O patrão tá maluco! Não, não tá. Eu comprei isso lá pra casa, a 10 reais veio 8. E é bem melhor do que esse. Cara, e um pacote de pendurar roupa, como é que é o pregador de roupa? Tipo assim, uns 20 é 10 fila. Dá pra fechar 20... Antes dá pra comprar sem pregador de madeira. Na época que eu malhava, há um tempo atrás, assim, né, que eu ia pra academia. E seria muito útil pra mim. Mas agora eu não tenho. É, além de... É... Você bota vitamina. Bota vitamina. Vitamina C. O pessoal vai botar vitamina mesmo? Aqui é a vitamina que coloca? Isso aí é bom pra remédio, né? Você tem que tomar remédio todos os dias da semana, você guarda aí. Ó, segunda-feira... Ô, gente, pra mim, eu tomo tanta coisa de remédio, né? O da depressão, o da ansiedade, o pra querer levantar, o pra dormir, um pra ir pra continuar meu dia, não ia caber. O do... Um dia ia caber, ia ter que botar aqui todos os dias da semana. Pesou o clima. O boneco é mais embaixo, né? Pesou, pesou, pesou. Ai, gente, mas eu sou bem feliz assim, entendeu? Então tá bom, então... É porque é tudo acompanhado. O importante é você compartilhar com alguém que tu ama, o que tu tá sentindo, o que tu tá passando. Não fique sozinho, pelo amor de Deus. E se puder, por favor, faça terapia. Eu acho que não há nenhum ser humano na Terra hoje que não precise aí de uma boa terapia, conversar, ouvir bons conselhos, né? Porque daí é um monte de gente... A gente tá aí, a gente sempre tenta aconselhar um amigo da melhor forma, mas... Melhor ainda se for um profissional que sabe o que ele tá fazendo, né? Na maioria das vezes também. É, confesso. Talvez a gente não esteja no setembro amarelo, mas isso vale aí pra todos os meses do ano. É, vale pra todo o ano, tá, gente? É importante a gente falar de saúde mental todos os dias, com todas as pessoas, e compartilhar cada vez mais, porque não é brincadeira, é muito sério. A gente vê muita coisa aí na internet que tá acontecendo, por vacilos como esse de não falar sobre o assunto, enfim, isso tem que deixar de ser tabu. E, mas voltando ao assunto, eu achei um produto bem legal. Pra quem toma, assim, um remédio só, é bacana. É legal. Quanto que foi, Bruninho? Pra gente saber se é bem legal mesmo. R$14,90. Poxa! Tipo assim, esse foi R$11,00 e esse foi R$14,00? É nem lógica, né? Então esse aqui ficou muito... Esse aqui valeu a pena. Pra galera, bota o shake, bota as vitaminas aqui, olha, gente. Eu vou voltar a treinar, hein? O BCAA, a creatina, eu vou voltar a treinar, hein? Vem, Bruninho, faz um exercício que tu fazia na academia. Agachamento, vem cá. Cuidado pra não rasgar algo bom, né? Porque tá rasgado... Vem, Bruninho. Não, não, é tudo de bom. Todo mundo usa cueca, calçada. De lado ou de frente? De frente, por favor. Vamos lá? Um, dois, três. E agacha! Ai, gostei. Voltou. Dois. Põe chinelos agora. E cinco, quatro, três. Dois. Felê! Ei! Agora toma seu suco, sua fita. Obrigado! Ei! Ó, Bruninho, vem aqui. Hum, azedora. Vem cá, não, vem cá, sairão. Não, filho. Caramba, Bruninho, olha aqui. Quatro gomos criou. Viu? Ó, agachamento. Olha a bundinha dele. Não, a bundinha tá bem especial mesmo, né, Aline? É, tá uma gracinha. Não, a bundinha tá uma gracinha, Bruninho, parabéns. Parabéns. Tá preocupado, faz. Esse foi o último produto. A Aline pediu muito que eu botasse esse aqui. É. Tá, vem cá. Porque ela gostou muito, achou muito engraçadinho. Que isso? Eu também, tá? Quá, 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 quá. Olha que legal. Ah, o auge. Ai, tem aquelas balinhas ruins com as forças, gente. Açúcar puro, Corolido. Ui, açúcar puro isso aqui. Gente, vocês sabem um fato sobre mim? Diga. Eu sou alérgica à cor antes da cor vermelha. Vocês sabiam? Não, eu não sabia. Pois é. Vocês deviam saber mais sobre mim, minha equipe. Tá aí, ó. Mais um fato sobre o Bruninho aqui. É isso, ó. Só quem assiste o canal sabe coisas desse tipo. Ô, Bruninho, vem aqui. Cuidado. Morde ele. Olha que eu vou pegar. Olha que eu vou pegar. Morde ele. Vira, vira, Bruninho, vira. Isso é muito bom. Gente, Vizu. Esse foi o melhor de hoje. Quem concorda? Todo mundo. Eu concordo. Bom, Aline, quanto que foi isso aqui? Quanto foi, Bruninho? 32,40. Ele come o biscoito também, se você quiser. Ah, tá. Ele come o biscoito? Eu pagaria. Eu acho que se ele fosse 30 reais, eu acho que eu pagaria. Não, Rafael, isso foi R$9,90. Eu pagaria rindo. Que isso, Rafael? É divertido. Imagina comer o Cheetos vendo um filme. O Cheetos tá aquecendo. É. O dinossaurinho pega o Cheetos pra você e você. Deixa eu ver, deixa eu ver. A mesa tá limpa, pera. Agora, Grosso. Tá vendo que eu posso nesse canal, gente? Aí, tá vendo? Tá no... Pera aí, Bruninho. Oi, gente, eu amei, mas o meu preferido de hoje foi realmente o mini abacaxizinho pra marcar e aí ajudar o mundo a ser mais sustentável, sim. Porque essa dica, ó, tu marcou o copo, não tem erro, não gasta. E ainda, o copo de vidro, assim, não é muita louça pra lavar, que é que a gente faz aquelas festas que o pessoal vai, come de tudo e depois vai embora, não sobra um pra ajudar na louça. E aí, olha isso aqui. Tu economiza de fazer aquelas montoeiras de copo com isso aqui, ó. Não é isso que eu dou. Verdade. É isso. Cada um aqui da equipe vai ganhar o seu abacaxi. Às vezes a gente não leva muita coisa desse canal, mas a gente leva um abacaxi pra casa. A gente aqui leva bastante coisa. A gente... Não, né? Um canal... Esse canal é bem... Bem manzona, né, Rafinha? É. Falar que não é? É, é sim. É o melhor canal do YouTube! E o Bruninho tá falando isso e olha que... É. Eu peguei o mamilo dele aqui, ó. Ai, gente, é diversão pura. Então tu comenta aqui embaixo qual desses tu mais gostou. O meu preferido foi esse mini abacaxi? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece que aqui do lado tem outros dois vídeos pra tu assistir. E a gente se encontra aqui no próximo dia, segunda, quarta e sexta, 11 da manhã. Um beijo. Tchau! Olha, falar também... É... Vou distribuir os abacaxis. Esse aqui... Cada um segura o seu. Vai, né? Esse aqui, ó. Só tem um problema. Eu vou ligar mesmo. E aí, ó.